Nós vimos como Roma mandou bala em Cartago na segunda e terceira guerras púnicas, o que deixou os caras de Roma no controle do Mediterrâneo e do mundão antigo. Nesse vídeo aqui, nós vamos ver como Roma aumentou seu império para os lados do oeste e para o lado do leste, e como que eles se viraram para administrar um território tão gigante. Roma começou a aumentar seu império para o lado do oeste depois da primeira guerra púnica, quando conquistaram a Espanha, uma área cheia de recursos e minérios. A Espanha era habitada por vários povos, como os íberos, os celtas e os caras de Cartago, que fizeram uma resistênciazinha contra os romanos. Roma teve que peitar várias revoluções e guerras na Espanha, que duraram mais de 200 anos. Um dos caras mais marcantes que enfrentaram Roma na Espanha foi Viriato, um líder lusitano que fez uma guerrilha contra os romanos entre 147 e 139 a.C. O Viriato era esperto no esquema e um herói na moral, e enfiou várias derrotas nos exércitos de Roma. No final, ele foi traído por três dos seguidores dele, que foram comprados pelos romanos e meteram a faca nele. Outro cara importante foi Numância, uma cidade celtibérica que aguentou firme durante o cerco romano por vários anos. Numância virou um símbolo de coragem e liberdade para os povos da Espanha, que se inspiraram na defesa heróica deles. A cidade foi finalmente capturada e destruída pelo general romano Cipião Emiliano em 133 a.C. Depois de uma fome sinistra que rolou por lá, Roma conseguiu tranquilizar a Espanha e dividiu ela em três províncias, Espanha Siterior, Espanha Ulterior e Lusitânia. A Espanha ficou massa para o Império Romano, fornecendo soldados, grana e cultura pra caramba. Várias cidades espanholas ficaram com uma pegada romana e muitos espanhóis viraram cidadãos de Roma. Alguns dos imperadores mais famosos de Roma nasceram na Espanha, tipo Trajano, Adriano e Teodósio. Roma também aumentou o Império para o lado do leste, depois da Segunda Guerra Púnica, quando eles meteram o bedelho na Grécia e na Macedônia. Roma sempre curtiu a cultura grega e se ligou nas paradas de arte, literatura, filosofia e religião deles. Mas Roma também viu a Grécia como uma parada estratégica e política. Roma enfrentou quatro guerras contra a Macedônia entre 214 e 148 a.C., que era governada pelos sucessores do Alexandre, o Grande. Não deixe de dar uma olhada nos links disponíveis na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar uma seleção sensacional de produtos relacionados ao nosso tema histórico. Ao adquirir qualquer um desses produtos, você estará fazendo uma contribuição valiosa para manter nosso canal sempre ativo e em constante crescimento. Aproveite essa oportunidade de enriquecer ainda mais a sua experiência histórica e, ao mesmo tempo, apoiar o nosso trabalho. Clique nos links e descubra os excelentes produtos disponíveis. Agradecemos por fazer parte dessa incrível jornada. Roma enfiou uma surra nos reis macedônios Felipe V e Perseu em batalhas como Sinocéfalos e Pídina e meteram a Macedônia como uma província romana. Roma também deu pitaco nas guerras civis gregas entre as cidades-estado de Atenas, Esparta, Tebas e outras. Roma acabou conquistando a Grécia toda depois que eles meteram o couro na Liga Aqueia na Batalha de Corinto em 146 a.C., no mesmo ano em que destruíram Cartago. Roma saqueou e queimou Corinto para servir de exemplo para as outras cidades gregas. A Grécia virou uma província romana chamada Acaia. Roma continuou aumentando o império para o lado do leste quando eles ganharam dos reis selêucidas da Síria em batalhas como Magnésia e Apameia. Roma ficou no controle da Ásia Menor, que era uma região cheia de grana e coisas diferentes. Roma também se meteu com o Império Parta, que dominava a Mesopotâmia e a Pérsia. Roma e Parta brigaram pra caramba pelo controle do Oriente Médio, mas nunca teve um vencedor claro dos dois lados. Roma também conquistou o Egito, o lugar dos faraós, depois da Batalha de Ásio em 31 a.C., onde o Imperador Augusto meteu o coro no Marco Antônio e na Cleópatra, os últimos reis pitolomaicos do Egito. O Egito virou uma província pessoal do Augusto e virou uma fonte vital de comida para o Império Romano. O Augusto também anexou a Dácia, uma área no norte do Danúbio, depois de meter uma surra no rei Dácio de Cebalos em duas guerras. O Império Romano ficou no auge quando o Imperador Trajano estava no comando, de 98 a 117 d.C., o Trajano conquistou a Dácia, a Armênia, a Mesopotâmia e partes da Arábia. Ele também construiu várias paradas maneiras, como estradas, pontes, aquedutos e monumentos. O Trajano foi considerado um dos melhores imperadores de Roma e um exemplo de moral e justiça. Mas é claro que o Império Romano teve muita parada para segurar essa grandeza toda. Era gigante demais para administrar direito e estava sempre em perigo com as invasões bárbaras nas fronteiras. O Imperador Adriano, que sucedeu o Trajano, resolveu focar em consolidar o Império ao invés de expandir. Ele construiu umas fortalezas nas fronteiras, tipo a famosa Muralha de Adriano na Grã-Bretanha, para proteger Roma dos ataques dos caras pictos e dos escotos. O Adriano também valorizou a cultura grega e a tolerância religiosa no Império. Ele viajou por todas as províncias e cuidou dos assuntos militares e civis pessoalmente. Ele também deixou várias cidades bonitas com prédios e templos, tipo o Panteão em Roma e a Vila Adriana em Tívoli. O Império Romano entrou numa era de paz e prosperidade conhecida como Pax Romana, que durou uns 200 anos, desde o Augusto até o Marco Aurélio. Foi uma época de política estável, crescimento econômico, cultura em alta e harmonia social. O Império Romano foi um dos maiores e mais influentes impérios da história, deixando um legado duradouro para o mundo ocidental. Esperamos que você tenha curtido esse vídeo sobre a expansão do Império Romano. Se gostou, deixa um like, compartilha com a galera e se inscreve no nosso canal para ver mais vídeos de história. Valeu por assistir e até a próxima!